Eu convidei o professor Leonardo para falar a respeito da desdramatização das adversidades. Aí você está me perguntando assim, Ludo Céu, o que é essa tal de desdramatização? Tudo bem, professor Leonardo? Eu vou explicar, professor, me corri se eu estiver errada. É deixar de lado o drama que a gente faz. Exatamente. Não é? Quando a gente está dramatizando, a gente está escolhendo ficar no emocional. E aí a gente diminui a nossa racionalidade, a nossa capacidade de olhar aquela situação como uma oportunidade de aprendizado. Então a gente perde aquela oportunidade. Então a dramatização, a gente deixa de lado escolhas mais maduras para enfrentar a situação. Eu conheço muita gente que faz um drama danado. Se descabela, se desespera, vamos supor, bateu o carro. Ai, meu Deus do céu, bateu o carro, aquele drama. Claro que é um problemão bater o carro. Mas, de repente, existem outras formas de você solucionar aquele problema sem tanto drama. Com certeza. Olha só. Dentro, atrás de uma experiência dessa de bater o carro, por exemplo. Por que a pessoa bateu o carro? Ela estava distraída? Ela estava no celular? Ela estava ansiosa para chegar a algum lugar? Tem um aprendizado aí. Então tem determinadas ações, atitudes emocionais que vão gerar problemas na frente. Muitas das vezes a gente gera essa adversidade com escolhas imaturas. Então a culpa é nossa, professor? A responsabilidade é nossa, da maioria ou da totalidade dos problemas que a gente atrai. Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa, por exemplo, que fuma ou que ela usa drogas. O que ela está atraindo para ela no futuro? Doença. Essa é fácil de responder. Doença. E isso, vai passar por sofrimento? Vai. Vai atrair sofrimento para o grupo familiar? Também vai. Então a gente precisa aprender a fazer escolhas mais maduras, já considerando o que a ciência traz de material para ajudar nessa reflexão e nas nossas escolhas. Então essa é uma forma de lidar com esse drama, é você se conscientizar. Está demais, está exagerando aí no drama todo. Exatamente. Quanto mais a gente tiver conhecimento sobre a gente, sabendo os nossos traços, nossas imaturidades, onde a gente é maduro, a gente pode evitar, ou ser profilático, evitar fazer escolhas que vão gerar adversidades ou vão atrair crises no futuro. Ainda no exemplo do carro, por exemplo, se a gente bate o carro, né? Poxa vida, por que eu bati o carro? De repente seria essa a consciência, te pergunto. Por que eu bati o carro? Será que se eu não batesse o carro, lá na frente eu teria algo muito pior para me acontecer e por isso eu bati o carro, para me segurar nesses minutos aqui? Lu, eu penso que a gente está aqui nessa vida para a gente aprender, para a gente amadurecer, para a gente evoluir. Então a gente atrai as experiências, que são oportunidades de a gente acordar para algo que a gente não tinha acordado ainda. Então se a gente não bate o carro, tem outra experiência que vai atrair a gente, que a gente vai atrair no caso, para que a gente acorde para algum aspecto que a gente tem que dar atenção. Se uma pessoa é ansiosa, um dia ela pode bater o carro, no outro dia ela machuca o dedo numa porta, no outro dia ela pode cair por causa da correria. Então ela tem que avaliar que esse traço da personalidade está atrapalhando ela de estar amadurecendo, de estar fazendo escolhas melhores. Mas quando a gente pergunta para algumas pessoas, você faria tudo de novo? Faria ou passaria por tudo isso de novo? Vamos supor, vamos colocar aí uma perda de um relacionamento. A pessoa durante muitos anos de repente separou, não está mais casado, o marido abandonou, a mulher foi embora, alguma coisa aconteceu e já não estão mais juntos. Só que na frente, passaram-se anos, a pessoa percebeu que, poxa vida, estou melhor sem a pessoa. Aí eu pergunto, você passaria de novo por todos esses problemas, sabendo que hoje você estaria melhor? Muitas dessas respostas são, de forma alguma, odeio sofrer, odeio esse drama todo. E aí? O que eu vejo disso, Lu, é que, querendo ou não, a gente atrai as experiências. A gente pode estar lúcido para isso ou pode estar inconsciente. No caso de uma relação afetiva, as pessoas crescem muito quando trocam com outras pessoas. Eu conheço também muitas pessoas que não gostariam de passar por um sofrimento, mas elas não teriam aprendido muitas coisas. Então, as experiências, os relacionamentos vão trazer coisas boas, e a gente precisa aprender a viver esses momentos e aproveitar enquanto isso dura. Tudo na vida é um ciclo. Se a gente quer aquilo para sempre, a gente já está criando um problema para a gente. E aí entra uma outra coisa. Quando a gente entra nessa questão de não querer passar por um sofrimento, isso não quer dizer que a gente fez o aprendizado, a gente não fez o aprendizado. Por trás daquela relação, se aprende tanto. Será que vale a pena a gente se fechar para as relações? Muitas pessoas se fecham para as relações futuras quando tem uma perda, não querem mais saber disso. Ou então cria-se um outro drama, né? Nunca mais vou ser feliz na vida. Isso, exatamente. Porque ele ou ela era o grande amor da minha vida, agora já era o único, agora não vou mais ser feliz. É outro drama. Isso, logo em seguida ela perde isso. Muitas pessoas perdem. Por quê? Porque encontra outra pessoa e são mais felizes ainda. Então sempre tem uma nova oportunidade, novas chances, que a gente tem que ficar atento a isso. A gente não pode focar no negativo. A gente tem uma tendência a focar nas questões negativas da vida das pessoas. A gente precisa aprender a focar no positivo, nas oportunidades que surgem a partir das experiências que a gente atrai. Não é fácil, né? É muito difícil. É muito difícil. A teoria é fácil. A gente precisa aprender a viver isso na prática. Prática do dia a dia, tentativas, erros, acertos, até a gente ir aprendendo a melhor forma de ir lidando com esse mundo, com essa vida. A melhor forma é lidar com isso. Encarar o problema e tentar na hora conscientizar de que, pera, deixa eu ver por que eu estou passando por isso. Isso. Numa diversidade, a gente precisa primeiro refletir. Para para refletir por que está passando por esse evento, por essa crise. E segundo, uma coisa importante, qual o aprendizado por trás disso? Se a gente enxerga que a gente precisa fazer uma nova escolha, que a gente precisa mudar uma forma de agir, um comportamento que está inadequado ou imaturo, faça logo isso, porque a tendência é essa diversidade ir se desfazendo, porque você aprendeu o que você tinha que aprender. A gente falou de situações corriqueiras, como bater um carro, de situações amorosas, como perder um grande amor. Com relação aos filhos, é muito difícil não ter um drama na hora da criação das crianças, né? Ainda mais quando você tem mais de um. As meninas aqui do estúdio sabem disso. Então, de repente, um está correndo para lá, o outro está para cá, e aquele drama todo, e de repente a mulher se descabela. Como lidar com esse drama, que é, muitas vezes, não dar conta das crianças? Lu, o que eu vejo é que falta muita maturidade nos pais para lidar com os filhos. Eu tenho um casal amigo meu lá do Rio de Janeiro, que eu fico impressionado quando eles falam, não, isso não pode. As crianças simplesmente param e vão fazer o que eles estão falando. Nossa, qual que é a fórmula? Só que isso é raríssimo. A gente não vê isso. A gente vê as crianças perneando. Então, os pais, muitos deles, têm dificuldade de dizer não para as crianças. E ficam fazendo as vontades. Isso vai gerar essa confusão toda, os gritos, os escândalos no shopping, por exemplo. Então, tem que ter um posicionamento. Os pais têm que dizer não, e a gente precisa, né? Os crianças precisam escutar não. Não estou dizendo aqui que é só não. Mas tem coisas que faz parte da educação dizer não. E essa dificuldade da criança ficar chorando, pedindo, 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 chega um ponto que o pai ou a mãe falam assim, então tá, então faz. Mas isso é uma perda. A criança tá perdendo ali. E aquele adulto vai ter dificuldade na frente pra aprender a lidar com essas questões. Eu acho que você começou a nossa entrevista num ponto muito bem colocado. Nós somos responsáveis por esse drama todo que nós criamos. Então, se de repente, com os filhos, o filho vê que o pai e a mãe esperneia, dramatiza demais, uma situação simples, que é só colocar, filho, vai lá e escova os dentes. Aí ele não quer, vai lá e escova esse dente, menino. Ela já dramatizou. Então tem outras formas de você lidar, de repente, com a situação, né? Perfeito. Você falou num ponto aí extremamente importante, que a gente tem que ficar atento na nossa vida, que é a questão do exemplarismo. Quais são os exemplos que a gente tá dando? É no caso das crianças. Mas pras pessoas à nossa volta. Pras pessoas dentro da família. Pras pessoas dentro do trabalho. A gente tá dando exemplos positivos, que geram reflexão, que geram algo de bom pras pessoas. A gente deixa rastros positivos onde a gente passa, ou a gente impacta as pessoas e dá exemplos negativos. Então, quando a gente grita, ou quando a mãe grita, ou quando alguém grita, ele tá dizendo que ele tá com a dificuldade de entender ou de lidar com a situação. E isso faz parte do aprendizado. Essa é a mensagem que a mãe, por exemplo, tá passando pela filha, pra filha nesse caso. E tá ensinando a ela que faz parte de dramatizar e ter gritos e escândalos ao longo da vida. Agora, como desenvolver esse autodomínio, professor Ilona? Como? Existe uma pílula pra tomar? É, Luiz. Tem? Fala que tem. Não existe uma pílula pra tomar. É uma coisa que eu falo assim, que é uma lei do maior esforço. Não existe conquistar um bem-estar íntimo ou se manter num equilíbrio sem se esforçar pra aprender. Então, é baseado em auto-pesquisa, em autoconhecimento, em estar avaliando os hábitos que são imaturos pra deixar de ter. Porque eles vão, no futuro, gerar problemas, né? Então, a gente tem que estar atento a essas questões e ir repetindo. É importante que a gente veja o que a gente tem que aprender quando a gente tá passando por uma adversidade. Ela não está ali de graça. Ela está ali pra ensinar algo. Aprenda logo que ela passa mais rápido. Adorei. Aprende logo. Não dramatiza. Que daí ela passa rápido, você já aprende rápido, já parte pra outra rápido. Você tá entendendo? Gasta tempo com esse drama todo que, de repente, é totalmente desnecessário. Adorei. Obrigada, querido. Seja sempre bem-vindo. Quando vier a Londrina, venha pra cá. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.